É isso aí galera! Tamo em São Paulo! Viemos com a Hilux pra São Paulo, é a mesma Hilux que tava em Campo Grande, tô aqui em São Paulo Pô, você não filmou a viagem? Ah, eu não filmei, mas a volta eu filmo pra vocês, combinado? Não filmei porque eu tive que parar no meio, porque minha avó desceu e tal, numa cidade lá Bom, o que que nós estamos indo? Quando eu vou em Campo Grande, eu vou na Javiera, vou lá no Heasley, né? Aqui é diferente, aqui nós vamos na Agulhas Negras Vocês viram o backstage que eu tinha ficado nervoso com o Heasley, né? Com o Heasley não, é assim, com o preço que pagaram, né? Na C16 E eu tô até com o Waze, aqui em São Paulo você tem que rodar com o Waze, senão não dá muito certo não Eu até sei, eu sei rodar em São Paulo e tudo mais Só que o Waze, ele tem uns caminhos legais Então eu vou por aqui, ó Olha, ó Pronto Deixa o telefone aí, entendeu? Aí eu vou lá no Heasley, quer dizer, vou lá na Agulhas Negras, lá quem me atende é o Carlos Super gente boa, inclusive E eu vou lá falar com ele Vamos ver quanto que ele paga na C16 Vamos ver quanto que ele faz na C120KM Vamos ver tudo, galera Tudo, 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 tudo É nóis de high look aqui em São Paulo É legal que em São Paulo os carros é tudo baixinho aqui, não tem caminhonete quase Então você fica sentindo reda com o cara preto aqui de cima Mas eu acho interessante, né Opa, vim pra cá Eu acho interessante aqui Como que é, como que muda, né Os carros que estão na rua de uma cidade pra outra, né Campo Grande C16V É só caminhonete Aqui não, só carro Na maioria táxi Então táxi tem um monte aqui Tem bastante táxi, não sei o que Carrinho pequeno Esses importados tem bastante Tiguan Subaru, Subaru Outback aqui do lado Nunca vi um Subaru rodando em Campo Grande Outro Subaru do lado de lá Olha o tanto Subaru que tem na cidade Ciclovia aqui do meu lado No meu retrovisor eu vejo um Toyota Canary Vejo outra Tiguan, vejo uma 320 BMW lá tem Tem muita Isso eu não posso reclamar Isso aí lá em Campo Grande BMW Outback Mercedes tem bastante Agora o resto, Subaru Como que é o nome da outra lá que tem Que tem também aqui É o Volvo Volvo aqui tem bastante também Tem porque vende, né Porque lá em Campo Grande não tem concessionário nem de Volvo nem de Subaru Existia a concessionária da Subaru lá em Campo Grande Vocês sabiam disso? Era a Caoa inclusive Faliu Não vendeu o Subaru Tanto é que você não vê Subaru lá em Campo Grande Você não vê o Subaru rodando em Campo Grande Basicamente Por isso que eu não gosto de filmar aqui em São Paulo Olha o trânsito que tem na cidade Tipo É 3 horas da tarde Olha o trânsito que tá na cidade Lá em Campo Grande eu saio 3 horas da tarde pra ir lá no Risley Não pula eu tô no Risley Não pula eu tô de volta pra minha casa Não pula eu faço qualquer coisa Aqui não Eu tô indo lá na Agulhas Negra É uma viagem Porque esse tempo eu vou ficar parado Vou ficar nesse ano de para Nessa coisa chata Que não desenvolve Aí você pega um carro pra testar aqui Beleza? Vamos gravar aqui ó Vamos? Bora? E aí? Como é que faz? Nesse ano de para Não passa de 10 por hora Tamo aqui gravando top speed Aí ó 20 por hora Que graça tem Né? Aí é pedinte na rua enchendo o saco É gente querendo lavar o para-brisa Sabe? Outra vez a gente tava filmando ali no No Pacaembu De tarde né Veio um speedinte encheu o saco lá Speedinte não Veio um mendigo encheu o saco lá Falando pra gente grudar um adesivo no carro Que ia ganhar o ingresso da Ivete Sangalo Porque não sei o que Ah para rapaz Nós estamos trabalhando aqui E o cara encheu o saco lá Ó um ronco Essa é a parte boa daqui Olha lá É um Mustang Já identifiquei Lá longe Essa é a parte boa da cidade Olha lá Já ligou o farol Sozinho Ó a C250 parece Puta caiu meu telefone E por aqui ele Ah lá gente Não anda o trânsito Ela já desligou o farol É para piorar É 50 por hora E todo mundo anda 40 Porque né Aqui a indústria é da multa Tenho certeza que eu vou tomar uma multa aqui Não é possível Ué Você está andando Tem radar escondido Tem Tem carro com radar Andando em cima do teto Aí fiz uma má escolha entrando aqui Vou ter que pegar 23 de maio ali Essa aqui é que pega a radial leste Eu não sei se essa aqui é a radial leste em questão Eu sei que você não conhece Eu passo por aqui bastante Eu acho que aqui é a radial leste Acho Se não é o acesso Porque aqui dá lá na radial leste Se pá Olha lá A partir do dia 11 do 9 de 2015 50 por hora Já passou isso aí Já entrou inclusive Um Focus azul Que bonito XC60 O Volvo tem bastante aqui Com o meu Eu já citei Essa Kombi vai deixar eu entrar? Vai Ai Estou fudido galera E agora? Ai Entrei aqui Ai gente Eu não sabia Ainda bem que o cara foi gente boa comigo Eu não sabia que era duas faixas Só que entrava aqui na 23 Ainda bem que aqui Se fosse lá em Campo Grande O cara não deixava entrar Eu ia agonizar para entrar dentro daqui Agora uma coisa que eu acho aqui Com relação ao asfalto O asfalto aqui de São Paulo Tem bastante imperfeições Então assim Eu vejo Tem bastante calombo Lombada Umas coisas assim Meio que no asfalto Sabe? Vai Mas Ele não esfarela aqui o asfalto Você pode ver Ele não esfarela Lá em Campo Grande Chove Esfarela o asfalto inteirinho Dá para você ver que é de muita má qualidade O asfalto lá em Campo Grande Aqui não parece que é de má qualidade Ele só tem umas imperfeições Eu acho que esses Esses bandos de ônibus Caminhão Que 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 acaba em Ai meu Deus Vai ter que entrar aqui Que não pode ficar na faixa de ônibus O problema aqui é achar agora Uma faixa Que Aí o cara anda Aí o cara anda na minha rabeta Aqui Aqui é 70 Ah Já caiu para 60 Puta Puta Não pode passar de 60 Se não eu estou uma multa Mas eu estou nem aí Mas que der para dar uma acelerada Eu vou Se não você está aqui Aí tem que ficar costurando Eu com essa caminhonete De De 6 metros Aqui Com essa rabeta Aqui Só dando seta Está tudo sob controle HB20S 1.6 automático Falando em HB20 É a reestilização Top Speed vai vir para testar Isso aí também Aí Olha o trânsito parando Trânsito parando Eu sou taxista Zéidula É Chega para lá Corolla Você está vendo Que eu estou com uma caminhonete A óleo De De 3 metros De largura Montana Monstrana Astra Astra tem bastante Olha a X5 Olha a do outro lado Então galera Eu vou chegar na Agulhas Negras Eu vou filmar escondido Alguns carros lá Se der Não sei Vamos ver Porque assim Eu não tenho essa intimidade Igual eu tenho na Javiera De chegar no estoque E filmar Lá eu tenho Olha lá Já ligou o farol sozinho Só de passar na ponte Ali ó No túnel E já voltou Uai moto Você não está vendo Que eu estou com uma caminhonete De 3 metros De comprimento Largura O cara vem buzinado Do meu lado Olha a cagada Era para mim ter entrado ali Puta que pariu Agora eu vou parar Lá em Cuiabá Ih Deu a estendida Agora Ah meu Eu fico nervoso Quando eu erro o caminho Ah e aí Volta o que ele vai fazer 500 metros Então é aqui Ah agora não pode Terminou aqui a faixa Então já pode Carro já pode andar aqui Agora não é mais Crucizado de ônico Tá O que que esse cara 300 metros Entre Beleza Tá O que que ele vai mandar Fazer Esse Waze É meio confuso Na verdade Deixa eu ver Quem vai mandar Eu fazer 60 por hora Ah não Eu tô 50 Deixa eu ver Tá Entra Já entrei Beleza Esse mapa do Waze É tanta coisa Sabe A informação que eu faço É tanto ícone Em cima de ícone Que ele tampa o mapa Aí você não consegue ver Não é ali que eu entro Deixa eu ver Ah tá Entra nessa ruazinha aqui Olha um Peugeot 408 É isso aqui Entrou aqui mesmo Tá E agora Eu vou ver Vou reto Beleza É São Paulo Ah Credo Fiorino Eu não sei nem onde que é pare Aqui não tem pare Mas nenhuma das duas Ah não A pare é pra mim A pare era pra mim Quase que eu Se batesse ali Era na fiorino Eu tava errado Parece que não tinha pare Do meu lado Mas tinha do outro lado É que é pare também Deu pra ver É que na verdade Você parar Antes da placa Você não consegue enxergar Então você tem que avançar Você tem que vir Pelo menos aqui Aqui você já consegue ver Se tem alguém vindo Aí beleza Aí você entra Ai peraí Deixa eu pegar o celular Aqui Olha uma BMW X6 Que linda Placa BMW Você vê que aqui é tudo Placa BMW Nossa blindada Essa X6 Evoque Você vê que aqui tem Bastante carrão Mas eu acho que isso aqui É bairro de Granfino Viu Olha uma Outlander Ali também V6 GT AWD Passat Véia Bora Bora sim Bora meu povo Sinal vermelho Pra nós Nossa Que van é essa Do meu lado Topic Ah Essa é a van Topic Vou ver se ele sai Da minha frente Pra vocês darem uma olhada Essa é a van Que o Datena Que o Datena Fazia propaganda No 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 comercial Nós estamos chegando Na Agulhas negras Ou como dizia O trocadilho infame Do Heasley Alfinetes pretos Eu achava Meio besta É quando ele ficou puto Quando a gente comprou 116 na agulhas negra Ah Você comprou Nessa Alfinetes pretos Que ele viu Conduzindo conquista Nossa Parece Aí fica escrito assim Tem uma desenha 116 Que tem agulhas negra Conduzindo conquista Aí Topic Vai quebrar Meu telefone Vou deixar no colo Olha o Multidor Nossa É difícil ver um Multidor Aqui Quer dizer É difícil ver uma caminhonete Aqui né Multidor então Coisa mais rara Aí o Heasley Viu lá Escreto Agulhas negras Conduzindo conquistas Ah meu filho Eu vou Vai caber essa Hilux Aqui desse lado Corolla XI Minha mãe teve um desse Azul marinho Aí falou Nossa Conduzindo conquista Mas que frase Mas que frase De De marca de carro popular Conduzindo conquista Do seu primeiro carro Aí ele Ficou zoando Falei Claro Eles fizeram 94 mil no carro Você fez 114 O Heasley Queria 20 mil a mais Do que na Agulhas Negras Você acha que eu vou Comprar onde Né Comprar com o Heasley Vou ficar dando 20 mil a toa lá Vamos rapaz do Civic City Então viro na próxima São Paulo E esse tempo Sempre nublado Podium 4 reais Redondo Aqui Que sonho Lá em Campo Grande É 4,40 4,50 Isso que esse post aí É caro Deve achar Podium Por 3,89 Que certeza Estou falando Para me virar Aqui Então vou virar Tá Agora está Falando Para me virar Nessa vila Aqui Ponteu Com essa caminhonete Apertada E manda eu Entrar Nas ruas Devia ter uma opção Toda de caminhonete Então me faça Andar em ruas Apertadas Ahá Agora como Que eu vou Passar aqui Beleza Como que eu Vou passar Tá Agora fodeu Passou Passou Nossa senhora Que ruim Que ruim Estreito Do caralho Olha uma Jaca T8 Aqui Ah É verdade Tem esse posto aqui Chamado Agulhas Negras Vocês já viram? Eu estou nele Aqui na verdade Nossa Como é que eu vou Ver aqui Vai ver um cara Olha um Corolla Azul Safira Exatamente a cor Que era do Corolla Da minha mãe Olha um Será que tem assim? Não Então não presta Estou zando Esse posto aqui Chama Agulhas Negras Bem legal Deixa eu mostrar Para vocês Tem várias BMWs Olha lá Que faz a propaganda Agulhas Negras Aqui Está vendo?